Estou muito feliz de estar aqui no site do Afrião, para fazer o meu testemunho, testemunho de pernambucano, de culião, de admirador, do afristo ao meu palestra, brasileiro ao seu marido. Prazer nesse carnaval 2010, meu afrião, levando a sua voz de nós, fazendo a nossa voz, o nosso ritmo, para fazer a alegria, para contagiar os pernambucanos, os pernambucanos e os brasileiros de toda parte que vem aqui brincar, que ele é o melhor carnaval do Brasil. Eu vou falar para vocês, na base do baracatu.